Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, brevidade inteligente, o poder de dizer muito com poucas palavras. Por, Jim Van Jay, Mike Allen e Roy Schwartz. Escrever menos. Dizer mais. Ser ouvido. Um sistema prático para você se expressar com mais clareza e eficácia e poupar tempo o seu e o dos outros. Nossa forma de consumir informação mudou radicalmente. Mas pouco mudou na nossa forma de escrever. Portanto, se quiser que sua mensagem seja lida, ouvida ou compreendida, você precisa adaptar sua maneira de se comunicar. Neste livro, você vai aprender a apresentar as informações mais relevantes indo direto ao ponto, sem enrolação mas com o apelo necessário para captar a atenção e a curiosidade de seu leitor. Essas técnicas podem ser aplicadas a qualquer tipo de texto, seja um e-mail, um convite, um post na internet, um relatório, um artigo, um podcast e permitem que você, praiarás as notícias e informações essenciais. Deixe claro o impacto e a importância da sua mensagem. Divulgue seu conteúdo de maneira rápida e visualmente interessante. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto